Falando em transporte ainda, minha gente, 15 dias depois de conseguir uma empresa para fazer o transporte público emergencial, Prefeitura de Catanduva encerrou o contrato com a aviação Tambaú, afinal que teve de problema, hein? A gente está mostrando isso há bastante tempo. Bom, hoje o serviço voltou a ser feito pela Prefeitura. Melissa Alcântara está no terminal da cidade, ao vivo tem as informações para a gente. Como é que está sendo feito esse transporte, Mel? Bom dia. Olá, Casa Grande. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, quem está fazendo o transporte são os motoristas da própria Prefeitura, com os veículos aí do transporte escolar. Mas a Secretaria de Trânsito vai ter que resolver logo essa situação, esse impasse, porque no próximo dia 4 voltam as aulas e esses veículos vão ser, claro, utilizados pelos estudantes. Uma situação que vocês vão ter que realmente correr atrás, não é, secretária? Bom dia. Bom dia. É isso mesmo, Melissa. Mas a gente já está com tudo caminhando, tá? Para uma contratação de uma nova empresa. A gente acredita que dentro de uma semana, dez dias, nós já vamos estar com a situação regularizada. Antes do transporte coletivo escolar voltar aí à atuação. E a gente está aqui acompanhando durante toda a manhã uma situação que os passageiros relataram e reclamaram bastante. Esse intervalo que tem das nove da manhã às onze e depois da uma às quatro da tarde, que o ônibus não circula, eles ficam desassistidos. Sobre esse problema, o que a Prefeitura tem a dizer? Olha, na verdade, nós estamos fazendo serviço com os funcionários da Prefeitura, com os motoristas. E nós não temos a quantidade de motoristas para conseguir rodar o horário cheio. Então, nós decidimos por esses intervalos para conseguir com que eles façam o horário de almoço e tenham um descanso previsto em lei para a gente não ter problema algum. E a gente consegue manter o atendimento aí à população. Esses horários foram determinados exatamente porque são os horários de menor movimento no terminal. E o que levou, quais os motivos que levaram a Prefeitura a cancelar o contrato com a Tambal? Olha, na verdade, eles ficaram devendo vários documentos, eles não cumpriram alguns prazos contratuais com a gente, mas também havia a questão dos veículos que estavam quebrando constantemente e aí, assim, eles não conseguiam cumprir a tabela de horários. A gente tinha muita reclamação da Prefeitura. Então, eles não conseguiram fazer, cumprir o contrato. Por isso que o contrato foi extinto por caducidade. E, secretária, quando a população pode esperar uma solução definitiva para o problema? Agora, vocês estão correndo atrás de um contrato emergencial. Mas, para resolver em definitivo, quando a gente pode esperar uma solução? Olha, nós estamos lançando o novo edital do transporte coletivo. Acredito que ainda é essa semana ou início da próxima. E aí, a gente tem o tempo de licitação, né, que são 30 dias. E aí, a empresa vai assumir definitivamente. Ela tem um prazo para se estabelecer na cidade, fazer as instalações, aquisição de veículos e iniciar os serviços, que provavelmente vai ser um contrato aí de 10 anos. Tá ok, secretária. Muito obrigada, por enquanto, pela sua participação. Mas, vamos ouvir aqui de um passageiro. Vou conversar aqui com o senhor. Como é que está o transporte aqui em Catanduva? Vocês já se acostumaram? Está complicado? Como é que... Eu, como eu sou aposentado, não pago a passagem, né? Mas, acontece que os outros que pagam, pagam 4 real, para ir e 4 real para voltar. É pesado bem para isso. Não dá. A pessoa não tem esse dinheiro todo dia, né? A gente percebe que nem todo mundo viu que a Tambaú já parou de atuar aqui. Agora está sendo o transporte escolar que está atendendo a população. Como é que está? Os horários estão adequados? Está atendendo direitinho ou está tendo o que esperar? É bem, para quem depende de ônibus está difícil, viu? Por quê? Para trabalhar, viu? Porque não passa nos horários que a gente precisa. Você sai do serviço, não tem ônibus para ir para casa, né? Vai para o serviço, não tem ônibus para pegar para ir para o serviço. Então, não bate os horários certos. Chega no terminal, tem que esperar bastante. Tem que esperar bastante. Então, está difícil, viu? A população está amargando um período... Frenam muito, está demais, viu? Está demais. Está precário, viu? Está certo. Está aí, Casa Grande. Realmente, a população ainda reclamando bastante desses problemas, dessa situação, até que tudo seja normalizado por aqui, não é mesmo? Exatamente. Enquanto você conversava com a secretária, o Silvio Henrique, nosso cinegrafista, mostrou o ônibus que chegou. Minha gente, como coube tanta gente no mesmo veículo? Eu fiquei inconformado, viu? Não parava de descer gente. Ou seja, o povo veio que nem sardinha elartada. Por quê? Tem aquele ato que a Melissa falou. Das nove da manhã às onze, minha gente, não tem transporte público. Quando apareceu, o povo lotou esse ônibus da linha Pachá. De tanta gente que tinha, a gente observou a dificuldade das pessoas em conseguir descer o transporte público aí. Ônibus, obviamente, adaptados, com apenas uma porta, o que atrapalha ainda mais toda a utilização. Pessoal de Prudente sofrendo com o aumento da tarifa, em Catanduva sofrendo e muito por questão de todo esse impasse, de toda essa novela. Isso sem falar dos micro-ônibus, né? Que foram colocados em circulação para tentar dar conta do recado. E a coisa está feia, o povo está sofrendo. Um monte de gente mandando mensagem aqui para a gente no nosso facebook.com.br SBT, interior SP. A dona Deolinda de Souza falou, Casa Grande, está o inferno no andar de ônibus em Catanduva. Estou pedindo carona para poder ir trabalhar. E muita gente reclamando e reclamando com razão. Vamos continuar em cima, viu, Mel? Vamos continuar em cima, porque o povo merece nossa ajuda e merece nossa atenção. Obrigado pela participação. Obrigado.